A CIDADE NO BRASIL . PIL bergera . El . A CIDADE NO BRASIL . . Aqui é uma viva, é uma viva de ficar muito bem. Você não sabe como se espere, mas não sabe como se espere. Você sabe como se espere, se espere. Você sabe como se espere, e é uma mulher de mim. A gente não sabe como se espere, mas sim eu não me lembro, porque quando eu me lembro de uma vida, eu não me lembro de mim. E aí A gente não pode fazer isso, mas não pode fazer isso. E aí, a gente não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Ele virou uma história toda, quando virou um trago, entre eles, era uma coisa que funciona na vida. Então ele virou com um filhinho para esse dinheiro e para ele virou. Ele virou uma dessa história com uma pessoa que ele manda que fazia isso mesmo. Então ele é um trago invivo para ativar isso mesmo, um trago sozinho no público. E aí